Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar aí com a correção da página 39 da apostila 3. Mas antes, né, nós vamos ler aqui a tabela da página 38. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra a bilheteria, o filme, as informações adicionais do filme. Então, os Vingadores e Guerra Infinita de 2018, tem aí 2.046 bilhões. E o embaixo definitivo de Thanos, os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, foi a mais que conquistou as bilheterias mundiais. Se não viu, ainda veja, né? Então, os Vingadores, né, com 1 bilhão e 518, a primeira grande reunião desses super-heróis foi no primeiro Vingadores sob o comando de Nick Fury. Você já assistiu? Depois dos Vingadores, era de Ultron, com 1 bilhão e 405. A segunda reunião dos maiores heróis da Marvel. O filme foi lançado em 2015 e permanece com um dos filmes de super-heróis de maior bilheteria na história do cinema. Depois nós temos Pantera Negra, com 1 bilhão e 346. Vacanda vai ficar para sempre na história. Pantera Negra foi um dos primeiros filmes protagonizados por um super-herói negro, com um elenco majoritariamente negro e inúmeros personagens femininas fortes, simplesmente extraordinários. Por último, O Homem de Ferro 3, de 2013, com 1 bilhão e 214. É o terceiro filme solo e foi lançado em 2013, após os primeiros Vingadores e garantiu o quinto lugar na lista de maiores bilheterias de filmes de super-heróis da história do cinema. Um filme de tirar o folho. Então, na página 39 tem a interpretação da tabela. Então, vamos lá. Número 1. Qual que é o título dessa tabela? Então, o título são cinco filmes de super-herói com maior bilheteria na história do cinema. Número 2. Quantas linhas e quantas colunas compõem essa tabela? A tabela tem sete linhas e sete colunas. Depois, quais são os tópicos divulgados na tabela? Na tabela constam os seguintes tópicos. O nome do filme, a bilheteria mundial e algumas informações adicionais. Número 4. Relê as informações adicionais e responda por que o filme Pantera Negra ficará para sempre na história dos filmes de super-herói. Então, esse filme marcou a história do cinema porque foi protagonizado por um super-herói negro. E a maioria dos atores são negros e apresentam personagens femininas fortes. Considerando as palavras derivadas, faço o que se pede. Copio duas palavras da tabela que apresentam sufixo. É uma possibilidade de resposta, tá, gente? Não precisa estar igual a minha. Mas é bilheterias protagonizadas e majoritariamente. Depois, na letra B, também é uma possibilidade. Não precisa estar igual, tá? Uma palavra da tabela que apresente prefixo. Então, super-herói e super-heróis. Tá? Os dois aí têm o prefixo super. Depois, na letra C, destaque os prefixos dos vocábulos a seguir. Então, desfavorável é des, bicampeão é bi. Depois, desfavorável é des, né? Bicampeão é bi. Embarcar em. Ultrapassar ultra. Tá? Então, esses são os prefixos das palavras. Depois, classifique os trechos retirados da tabela considerando os tipos de frases. Então, se não viu ainda, veja. Então, é a frase imperativa. O verbo que ver, né? Tá na forma imperativa, né? De dar uma ordem, uma sugestão. Você assistiu? Dá uma frase interrogativa, uma pergunta. Depois, na letra C, simplesmente extraordinário. Aqui é uma frase exclamativa. E na letra D, um filme de tirar o fôlego. Então, frase declarativa afirmativa. Tá fazendo aí uma afirmação. Então, essa foi aí a correção da página 39, tá? Então, vamos à continuidade da nossa aula aqui na apostila 3. Então, vocês vão fazer agora as páginas 44 e 45 para corrigirmos aí na nossa aula simultânea às 14 horas, tá? Então, 44 e 45 e vamos corrigir simultaneamente. Então, terminando de fazer, mande foto no meu WhatsApp, tá bom? Então, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.